Eu vou ganhar o Carnaval esse ano? Rapaz, eu costumo apostar, assim. Quem aposta, você mais perde do que ganha. Mas a mocidade está com um belíssimo samba, belíssimo samba. A Grande Ritamento está com um belíssimo samba. E eu gosto das quadras antes do desfile. Eu gosto das quadras que têm os belos sambas, que você ouve no disco, para ver como está a resposta. Porque, às vezes, você escuta bem um samba no disco, e aí você vai ver a quadra com bateria e o canto e tal, e tal, aí não é aquilo. Então, eu acho o Samba da Mocidade um belíssimo samba. E eu quero fazer uma visita à quadra. Ontem eu me surpreendi pelo lado bom, positivo. A Grande Ritamento cantando o Fala Mageté com pressão. E eu quero ver o Zona da Mocidade também. Rapaz, nós estamos tudo arenetizados lá, hein? Inclusive, eu faço uma mudança no final do samba, quando eu faço a aula da bateria, que eu falo... Eu canto para o Andrezinho. Andrezinho da Mocidade é filho do Mestre André. Arerê, arerê, comorodé, comorodé. Arerê, comorodé, arerê, comorodé. Arerê, arerê, comorodé. Andrezinho da Mocidade é filho do Mestre André. Ele fica todo louco. Vocês acabaram de ouvir o samba campeão do Carnaval de 2022, que é o samba da Mocidade. Belíssimo. Lindo, lindo. A Mocidade acertou. A Mocidade fazendo afro é um negócio meio esquisito, né? Mas acertou, né? Porque é difícil. De novo. A Mocidade do Mestre André. Criado e a Maricidade. Jé elevate. Pesadote. Fade. 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 Veja. 將到妳amãz sincero amarrar de bolagetaots do finde мне? Fade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma